Obrigado por nos vires apresentar o teu projecto de Track Day, mega barato! Mega low cost! E vai apagar, e a aba no meu brain não me vai apanhar! Eles querem que eu mude, mas eu nunca mude! Então amigo Ricardo! E já vamos aqui... Mas o prazo acento! Agora falando a sério, estes carros fazem um ronco de filtro brutalmente! Sim, sim! Filtro, neste caso, não é filtro! Morundinho som, sendo assim! Mas faz um bafozão! Malta, oiçam lá isto a gritar lá em cima! Sim, nós fomos de Lisboa, lá falámos com o senhor, decidimos já às 5 da tarde ir para ler... Arrancar! 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 Troca de nome, voltámos no carro no mesmo dia! Vieram a andar? Viemos a andar! Estava operacional? Chegou! 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 Já não foi mal! Chegou! Acho que teve uma birra a meio, acendeu a luz do motor, mas depois apagou! Por quê? Tinha rolo na rampa? Acho que ele tinha... Estava com o líquido de refrigeração a mais! E assim não levou! Assim não levou! Mas... Passou-lhe! Foi uma birra! Aí, olha o barulho! Isto é coerão! O problema deste carro enquanto já está bom! Estavas-me a dizer que ele está a se agarrar, não está? Este motor está a se agarrar! Está-se a aguentar muito também! Espero que não sejam as famous last words! Não é? Não é? Como se costuma dizer, as melhoras da morte! Não é? Não! Mas... Até a ver... Tudo tranquilo! Não perde óleo! Não enlouquece! Não enlouquece! Não estrio! Nada não! O voando de Spark é verdadeiro ou é esse parque chinês? Diz aí Spark! Não sei! Era o que estava na oficina... Atenção aqui da N Projects! Não! Se calhar é verdadeiro! E quando liga alguém tem que é outro carro! E quando liga alguém tem que é outro carro! E quando liga alguém tem que é outro carro! Ih! Tá feito! Nossa! Não se nega nada! Nada! Não se nega nada! Só enxuro! Tá bom! Tudo com outra só preciso! Tá tomo! Bye Walter! Catch!